oi meu nome é paulo césar salvador tenho 24 anos sou nascido em cascavel que é vermelho aí mais com oito anos de idade já me mudei para balneário e criei aqui na cidade e agora eu tô me tornei traduador que foi uma opção de vida né sempre trabalhei sempre bati ponto sempre trabalhei em firma grande tem que acordar cedinho e ver aquela vida corrida e aquela coisa de aprendendo cotidiano e tudo mais estava impressionando muito assim na minha vida aí que eu descobri que porra eu já sempre desenhei porque eu não vou viver disso né cara que é uma parada que eu amo fazer na cena quarta série eu lembro que as professoras de artes falavam pra mim não ficar desenhando o desenho da classe toda porque todo mundo dava o desenho pra mim fazer aí eu tentava fazer um diferente para cada um para ela não descobrir que era o que tinha feito aí eu sempre fazia aí desde pequena sempre era o cara que desenhava fazer desenho e tudo aí ele era moleque já com os 16, 17 comecei a fazer pichar na rua né fazer uns pichar aí fazer uns plantar umas coisas lá mas aí a gente foi eu fui vendo que o que que acontecia eu passava com alguém que tava do meu lado assim eu queria falar ó aquele trampo foi eu que fiz mas porra tudo lá tava mal feio era só uns abisco preto aí eu fui querendo melhorar e fazer algo mais bonito e deixar a arte mais mais valiosa assim é deixar uma parada mais massa na cidade para poder mostrar para os outros passar por lá foi o que eu fiz ó a minha arte e tal daí eu vi que tem uma vertente da de a gente sair do grafite ali pra começar a fazer tatu é bem fácil na realidade o cara que já grafita porque o cara tem aquela noção de luz de sombra como faz as formas e tal pra fazer tatu pra mim foi fácil tá ligado já comecei mandando pente eu tinha pego um acerto no serviço eu tinha um carro eu vendi um carro para fazer um workshop para comprar todo o material tipo me desfiz do bem que eu tinha investir na realidade né tudo na tatuagem porque é um sonho meu e eu vou fazer isso dar certo tô aí batalhando mas é não é não é tão tão barato assim né você vê na internet ali tem pô tem que existe tatuagem por 600 mas porra esse eu paguei só só na minha fonte paguei mais que isso tem mais a máquina tem mais tudo tá ligado isso que daí é isso que se diferencia o a qualidade do serviço dos tatuadores olha na realidade é porque como quando eu comecei ali em cascavel foi lá que eu me tornei tatuador né na realidade eu sou daqui mas tive que viajar entrar para lá para me encontrar e descobrir que era realmente isso que tinha que fazer aí lá já tinha um estúdio um lugar bacana pra mim fazer e tudo mais só que eu voltei pra cá aqui em balneário ainda é um próximo passo talvez que eu vou abrir o estúdio e tudo mais mas eu penso também um pouco o cara se limita né o cara fica ali dentro do estúdio não é todo mundo todo o público vai passar no estúdio agora quando você vai fazer uma tatuagem na casa de alguém tá fazendo ali no filho da mulher ela chega mãe dele já o tio tia primo já vem você fazendo já se interessa já quer fazer de uma tatuagem que eu faço na casa de alguém eu sempre faço mais alguém na família coisa que acontece se tem gente que por exemplo tem que não gosta de estúdio tem gente que quer fazer uma tatuagem mas não passa longe não se sente bem esse tipo de público acaba atingindo assim é bem bacana também na realidade eu já desenhava já me virava fazer desenho da hora e tal mas para começar a tatuar fiz um workshop eu fiz tudo direitinho como tem que fazer tem que aprender a esterilização de material que material tu vai usar que material tu vai usar para cada tipo de tatuagem o resultado que tu vai ter as tintas tudo mais é bastante coisa teórica que para alguém começar a pessoa tem que saber para não poder para não acabar prejudicando alguém né pegar e fazer uma cagada na pele de alguma pessoa isso é muito sério não é brincadeira também é bastante responsabilidade é por isso que eu estudei para começar acho que é melhor que tem para quem ama realmente fazer porque para quem não desenha começar a tatuar e querer aprender a desenhar é mais difícil mas é mais fácil quem já desenha aprender a tatuar porque se tiver cometer algum erro é menor né é porque a primeira que eu fiz eu já fechei a canela já foi quatro horas de sessão de primeira assim só para sentir o que era mas bastante é que é muito relativo de pessoa para pessoa tem gente que sente muita dor no lugar tem gente que não sente eu particularmente na frente da parte da canela muita gente reclama da onde eu fiz a tatuagem com a parte que menos doeu dói mais na panturrilha para mim tem gente que fala que dói menos então é diferente mas regiões que pessoas falam que dói mais mesmo é na costela no peito no tórax assim é um pouco mais eu já comprei um tava vendo já tava falando meio ontem mais de 200 já que eu comprei um negócio que toda vez que eu faço o meu uso e eu já tive que comprar outro e vende 100 em 100 e já tô no terceiro já tá aberto entendeu pô quer dizer que mais ou menos isso a gente tá tudo fiz padre com essa questão de estar fazendo assim na casa e tal mas aí eu prezo bastante pela higienização de todo local né para montar um material eu esterilizo tudo aonde vai ser montado aonde a pessoa vai ficar usar os materiais que eu use tudo descartável não tem nada que eu precise usar na autoclave por exemplo é usou um já levou é sempre vai ter é um cruel é sempre um material para tatuagem não me entendo um casal não pode acontecer também sobre preocupado né porque é meu nome a gente não faço comenta algum erro com alguém é posso acertar mil tatuagens caso tu fizer uma cagada que vai ser lembrado e muito mais gente vai vai ouvir falar de ti pela cagada que fez do que pensa atrás de boa por isso isso é uma preocupação grande que eu tenho um tatuagem dá pra se virar acabei de fazer uma viagem e fui no lugar que eu não conheci fui pra ficar uma semana comecei a fazer tanto atuar fiquei dois meses só tive que voltar porque estava sem material agora vou ficar um tempo que molhar também mas é que tá fazendo grafite já não poderia porque como é que você vai chegar no lugar lá e fazer tipo várias grafite tá não é todo mundo que quer fazer grafite mas tatuagem bastante gente quer eu gosto de referências assim que eu gosto de fazer de trabalho o que vem do grafite pra mim na tatuagem são letras ele tá já é uma parada que eu não faço instinto assim eu curto pra caralho fazer aí essa pegada mais né tradicional o new school né até porque o old school já não existe porque tudo que é feito hoje em dia é new school né não tem mais só tem um estilo meio mais mais grosso assim né com aquelas linhas mais grossas e tal mas eu curto particularmente fazer uns trabalhos mais finos assim encontrar eu sempre traço trabalho com uma linhas mais finas e tal porque eu gosto de trabalhar bastante as formas né das linhas deixá-las mais retas e tal tipo a área do realismo porque o realismo tem um grau de dificuldade bem maior é muito poucos atuadores que fazem perfeição isso aí conta nos dedos assim no brasil quem já faz isso tem muito top mesmo é uma linha que eu quero seguir porque eu não quero ser só mais um tatuador né quero ser um grande tatuador e tal e esse é o foco daí ainda não eu sei que eu posso melhorar muito ainda né tem que estudar bem mais investir mais materiais quero comprar as máquinas mais top que tem ainda e tudo isso é questão de gente de investimento é tempo de fazer uma tatuagem tem que tá já um tempinho fazendo se forçando e eu tô correndo pra ele pode aqui em Balneário Cambujú tá tá bem disputada na verdade eu quando eu voltei lá do Paraná eu voltei tatuando né então para pensar na rua da minha casa tem três tatuadores é uma disputa grande tipo aí como eu tinha chegado ali agora eu peguei cliente de um de outro ficou aquela coisinha e pá mas desenrola tudo sai tudo bem mas é o único ruim aqui de Balneário é a concorrência mas não de uma forma ruim né porque se tem concorrência você tem que procurar ser melhor do que ter as concorrências para a galera te procurar esse é seu desafio né mas é bom então eu tenho um tipo dos tatuadores e tal não tem muito né cada tatuador tem sua linha tem seu jeito de trabalhar e tal mas algum problema também é com o público pessoal vai muito pelo preço aconteceu ali que eu tô indo lá uns tempos atrás foram ali querer fazer eu tinha sempre me mudado para cá né foram fazer uma tatuagem no vizinho ali que é amigo meu também e ele deu um preço por uma tatuagem que era uma cruzinha dedo coisa pequena e tal a mãe da menina menina de menor ela foi com a mãe da com a mãe dela lá para fazer aí ela não sei o que que é absurdo você vai me cobrar tanto para fazer só um tracinho dele ficou pô não é só um tracinho tem todo o material tem tudo o equipamento que vai comprar tem a minha preparação para estar podendo fazer essa tatuagem sem te dar nenhum prejuízo nada né aí ela falou não sei o que tá aí ela saiu de lá e foi lá fazer com outro cara o cara com a metade do preço e era só uma cruz o cara com a metade do preço conseguiu estourar os pontos no dedo quer dizer ele cagou a tatuagem cagou o dedo da gulina então a parada que a coisa aconteceu ela quis economizar porra 50 que a diferença que economizar na com 17 anos vai lembrar o resto da vida a diferença que ele 50 reais fez é por isso que a pessoa tem que procurar saber com quem está fazendo que tipo de trabalho que ele fez ver os trabalhos já do cara para ver se realmente pode confiar é morrer pelo preço aí tem um monte de tatuador faz o preço barato aí mas tu vai ver o trabalho que os caras falando e muito sorri só quero ser feliz que não quer ser feliz do jeito que tiver de ser só